Música Vamos louvar o nosso Senhor mais uma vez Coloquem as mãos no ar Segura a minha mão, Jesus Se você me deixar eu vou cair Segura a minha mão, Jesus Se você me deixar eu vou cair Segura a minha mão, Jesus Se você me deixar eu vou cair Segura a minha mão, Jesus Se você me deixar eu vou cair Segura a minha mão, Jesus Se você me deixar, eu vou cair Segura minha mão, Jesus Se você me deixar, eu vou cair Segura minha mão, Jesus Se você me deixar, eu vou cair Eu vou cair, eu vou cair Bocaire, Bocaire Bocaire, Bocaire Bocaire, Bocaire Bocaire, Bocaire Bocaire, Bocaire E agora é muito fácil, é só seguir a dança. Já fizemos isso várias vezes, vamos repetir agora. Bocaire, Bocaire Bocaire Aleluia, Glória, Senhor Amém, amém Bocaire 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 Bocaire